Olá, corações! Tudo bom com vocês? Estamos começando mais um vídeo aqui pro canal. O vídeo de hoje, gente, é um vlog. Aqui hoje é um sábado à tarde e eu já vou começar a preparar o almoço de domingo, né? Porque eu tenho um sobrinho, ele mora numa cidade vizinha aqui, aí ele chegou hoje de manhã e amanhã ele vai estar vindo almoçar aqui. E aí eu tenho outro sobrinho que mora aqui na cidade, né? Aqui no mesmo bairro que eu. E aí a esposa dele falou assim, ó, bora juntar e fazer o almoço, né? Pra gente almoçar todo mundo junto no domingo. E aí ela comprou o material da lasanha e eu fiquei com arroz, vou fazer uma salada também e vou com frango, né? Então eu comprei sobrecoxa pra poder assar e umas calabresas, né? Pra gente assar aqui pra comer. E agora já é sábado, eu já começo a fazer, viu gente? Porque eu sou dessas, viu? A minha lasanha eu faço um dia antes, porque eu gosto que o sabor fica bem apuradinho, o macarrão fica molinho, porque eu uso aquele macarrão que não cozinha na hora, né? Ele já é pré-cozido. E o frango é bom você temperar um dia antes pra poder ficar marinando. Então, fica aqui comigo nesse vlog e espera aí que vocês gostem. Então, pessoal, aqui já tá o frango, né? O filé de peito de frango. Eu falei pra ela que eu gosto de usar o filé, porque às vezes a gente compra, gente, aquele com osso, né? E aí, você paga pelo osso. Então, o filé rende mais. Eu cozinhei ele aqui só com alho, cominho e páprica doce. Só isso aí mesmo. Eu cozinhei. Ah, e coloquei um pouquinho de tempero é do Guedes, né? Que ele vem cheio de pedacinhos de outras coisas aí. Aí dá um sabor muito bom no frango. Aí eu cozinhei. Agora eu vou deixar esfriar, porque eu vou passar no processador. Aqui tá, né? Ela mandou essas coisas aqui, que ela comprou lá. Ah, não. Esse aqui é meu. Eu comprei. Aqui é... Ela comprou milho. Eu mandei a lista, mandei a lista pra ela. Tá aqui. Vou fazer nessa assadeira aqui grande, né, gente? Porque é um número de gente... É muita gente, né? Vai ter, deixa eu ver, sete com cinco da doze pessoa, né? Então, vai ser doze pessoas, que é cinco daqui de casa, mais sete que vende lá. Aí vai ser essa vasilha aqui. Ela é bem grandona, ó. Meu braço aqui. Ela é bem grandona. Aí eu fui, como eu pedi ela o macarrão, eu fui comprar mais um pacote de macarrão pra poder acrescentar aqui, pra ficar nessa forma aqui. E comprei mais queijo e presunto, né? Fora o que ela já mandou lá, que ela comprou. E aqui, gente, eu comprei aqui esse... O frango. Eu só compro, gente, a sobrecoxa. Tá vendo que tá aqui, é... Como é que fala? É... Tava congelada, né? Pra descongelar, pra depois eu temperar ela. Quando eu temperar aqui, eu vou mostrar pra vocês. Olha, corações. Eu vou fazer aqui, que a lasanha eu vou fazer com os dois molhos, né? A gente gosta aqui com os dois molhos brancos. Essa aqui, ó, eu cozinhei o frango. Eu não botei água nenhuma. Eu só passei ele, aí ele soltou essa água aqui. Aí eu não jogo fora. Eu vou reaproveitar ele aqui pra fazer o molho vermelho, né? Então, aqui mesmo, ó, eu pego aqui, coloco tomate, pimentão. Tá vendo, ó? Tomate, pimentão, cebola. De forma grosseira, sabe? Assim. Coloco aqui pra cozinhar. Ele aqui. Vou deixar ele cozinhar aí dentro. Vou até... Pra andar mais rápido, né? Quando eu não tô com pressa, eu deixo cozinhar aí normal. Mas eu vou andar rápido aqui. Eu vou... É... Cozinhar. Na pressão. Aí ele cozinhar aqui, pra mim. Depois processar ele aqui com mix. E colocar mais molho de tomate. E fazer um panelão aqui de molho, né? Porque eu vou precisar de muito molho vermelho. Enquanto o temperinho do molho vermelho tá cozinhando, gente. Vamos fazer aqui o molho branco, né? Eu coloquei aqui, gente, na panela. É... Vou virar aqui um pouquinho, pra ficar bem focadinho. Pronto. Eu coloquei aqui, ó. Uma cebola cortada pequenininha. E aqui tem duas colheres de margarina, né? Aí eu vou dar uma refogada aqui na cebola. Pra gente fazer aquele molho branco. Não chama de bechamel, não sei se é esse. É o meu molho branco aqui. Do meu jeito, que eu aprendi. Aí eu vou fazer aqui. Deixar a manteiga derreter aqui, pra gente colocar a farinha de trigo. Pronto, gente. Ó, a cebola já deu aquela fritadinha. Eu vou colocar aqui, ó. Tem três xícaras de... Ô, três xícaras. Três filheres aqui de farinha de trigo. Naquela pré-conzida aqui. Gente, quando eu fiz esse molho a primeira vez, eu falei, vai dar errado. Isso vai dar errado. Mas não dá, gente. Olha. E agora aqui, eu vou colocando o leite aos poucos. E dissolvendo aqui, ó. Coloco, dissolvo. Tá vendo? Esse chiadinho, gente, é a panela de pressão que eu desliguei. Mas ela ainda tá com pressão, né? Que eu desligo e deixo ela ali. Na pressão ainda, cozinhando o temperinho. E aqui, gente, eu vou misturando, misturando. Vou colocando o leite. Vai ser um litro de leite, viu? Vou até trocar aqui, ó. O fuê. Que fica mais fácil de mexer. Vamos terminar aqui, né? De temperar aqui, né? Aqui, gente, ó. Botei a manteiga, a cebola, a farinha de trigo e o leite, né? Já dissolveu, ó. Vocês viram que dissolve, dá certinho. Aí, teria que ser um sal, se você não querer usar. Mas hoje, eu vou usar esse caldo em pó sabor de galinha, viu? Mistura. Isso aqui, ó. Noz moscada. Eu pego o ralinho aqui, ó. E ralo um pouquinho. A gosto. E agora, é só cozinhar aqui, no fogo. Quando ele tiver grossinho aqui, eu mostro pra vocês, que aí vem um creme de leite, né? E vê também o sal, se já tá bom. Pra mim, que já tá, entendeu? Porque a manteiga tem sal, né? A margarina tinha sal. As outras coisas tem aí. E eu faço o molho branco, gente, pra colocar só por cima da lasanha. Às vezes, quando é menor a lasanha, eu vou intercalando. Mas hoje, eu vou colocar só por cima. Pronto, gente, ó. Já tá, ó. O molho já cozinhou. Aí, agora, eu vou deixar ele esfriar. Tem alguém ligando aqui, não sei lá. Agora, eu vou deixar ele esfriar aqui, ó. Já que ele engrossou. Depois que eu acrescento o creme de leite. Eu não acrescento aqui agora, não, viu? Eu acrescento aqui depois, que ele dá uma esfriadinha. É que eu coloco. Aqui, eu já olhei o sal, tá bom? Se não tivesse bom, eu colocava. Então, essa é a hora de você ver se tá bom, né? Seu molho, se tá bom. Tá gostoso, viu? Ó. Olha, coração, já peguei o tempero que eu tinha cozinhado aqui, os pedaços grandes. Já triturei ele aqui com esse mixezinho, né? Eu tenho esse aqui da Mundial. É Mundel. Mundel, não sei como é que fala. Aí, eu já processei ele aqui. Eu vou ligar o fogo, que agora eu vou acrescentar os outros temperos aqui. Vou colocar aqui, ó, dois molhos. Esses molhos que a gente compra pronto, de tomate. Vou colocar aqui, gente, ó. Uma conchinha assim, essa medidinha de páprica. Essa páprica que eu uso aqui, ela é doce. Vou usar também aqui, é... Umas duas conchinhas desse é do Guedes. Duas não, coloquei três. Ela é bem miudinha. Misturar aqui. Eu vou deixar ferver, mas eu vou acrescentar aqui também uma xícara de água, ó. Porque aqui tá bem grosso, ó. Pra não pegar no fundo. E vou apurar o sal, né? Acertar o sal aqui. Vou colocar aqui a xícara de água. E vou colocar também um pacotinho do mesmo caldinho que eu coloquei no molho branco, viu? Esse caldinho de galinha em pó. Esse é daquela marca Maggi, né? Mas tem da Sazon. Eu gosto mais do Sazon. Mas o preço do Maggi tá mais em conta, viu? Aqui na minha cidade. Então. Deixar ferver. Vou acrescentar aqui também, gente, coentro. Vou colocar logo aqui um coentro. Peraí. Agora, gente, já esfriou. Eu vou colocar creme de leite. Uma caixinha. Duas caixinhas. Olha, gente. Pra vocês verem. Dois cremes de leite diferentes, ó. Esse da Piracanjuva. Esse da... Betânia. Olha. Líquido, líquido. Tava todos dois na geladeira, viu? Esse aqui não. Vem concentradinho. Creme de leite. Tá vendo? É creme de leite mesmo. Não é mistura, não, ó. E esse aqui também. Só que um é 17... Todos dois 17%. Mas olha a qualidade, viu? Misericórdia. Foi abrir os dois que a gente vê, né? Tem que olhar o preço. Esse daqui foi R$4,00. Agora esse daqui eu não sei quanto foi. Não tem o preço aqui. Mas olha. Olha esse aqui, ó. Você tá vendo o pedaço do creme de leite? O outro líquido líquido. Mistura tudo. Bem misturado. Está o nosso molho branco. Gostoso. Saboroso. Aqui, freitinho. Agora, corações, é a hora de montar, né? Nossa lasanha, né? Aqui, agora, que hora é essa, hein, Nicola? Já é 3h05 da tarde. Eu já vou montar a lasanha. Já é pra comer amanhã, gente. Eu sou dessas. Porque aí, agora, eu deixo aqui. Ela vai esfriar. Depois eu guardar ela na geladeira. Coloca aqui um molhinho. Eu vou usar esse macarrão aqui. Esse é da marca Dona Benta, que, né? Que a mulher do meu sobrinho quer. Eu comprou. Os dois pacotes da marca Dona Benta. Mas eu vou usar três. O outro pacote não é dessa marca, não. Eu acabei comprando dessa aqui, ó. Vitarela. Que é o que eu vou usar. E eu até tinha lado esse Dona Benta. Mas o saquinho parece que era azul. Vamos colocar. Aí, gente, vocês vão ver aí no modo rapidinho. Eu montando, né? Eu vou botar uma camada de macarrão. Uma camada de molho. Não. Uma de molho de macarrão. Aí vem o frango. O frango, gente, eu coloquei aqui, ó. Processei ele. E coloquei. Ervilha e milho verde. No processador, né? Quem não tem o processador, desfia. Esse macarrão tem que ser com muito molho. Porque ele é um macarrão que vem. Se você botar aquele macarrão, aquele molhinho aguá... É... Regado. Ele... Fica meio umas partes duras. Aí é que agora, gente, eu já coloco, ó. O macarrão. Ou o frango. Ó. Ó. Pronto, corações. A gigante tá pronta. Gigante assim, gente. Não tem esse jogo de forma quadrada? Ela é a maior de todas. Não ficou... Ficou quase pela... Eu gosto quando pega assim, ó. E enche. Mas... Haja... Material, né? Glediente pra isso. Mas aqui ela é alta. A minha forma é alta, ó. Tá vendo? Ui. Pesada. Corações. Já lavei o frango. Limpei todinho, né? Furei ele assim com a... A faca. Aqui eu pisei... É... Três dentes de alho com um pouquinho de coentro. Porque eu não tinha sementinha e sal, né? E agora eu vou terminar aqui de temperar. Vou colocar... Páprica. Doce. Vou colocar... Tempero baiano. Esse tempero baiano tem pimenta, do reino, cominho. Tem mais outras coisas aí que eu não lembro o quê. Mas eu... De primeiro eu lembro desse. E colocar aqui, ó. Umas três colheres, mais ou menos, no olhômetro. De molho shoyu. Mão limpinha. E mão na massa. Ó. Temperou, gente. Aqui deixa marinando. Vou deixar aqui fora da geladeira uma meia hora. Depois eu coloco ele lá na geladeira pra guardar pra amanhã, né? Porque eu vou só assar amanhã. Então ele vai marinar um bocado aí. O sal também, cada um olha pra ver como é que tá. Se já tá um sal bom ou não. Querer botar mais. E aqui já tá temperado o meu franguinho pra assar amanhã. Oi, corações. Aqui no vídeo, né? Bom dia, né? Porque comecei gravando esse vídeo hoje à noite. E agora já é outro dia, domingo. Já estou aqui, gente. Já cortei, ó. Cenoura e batatinha. Aqui é maçã que eu piquei. Já cozinhei. Já esfriou. E agora eu vou preparar aqui uma saladinha de maionese. Misturar tudo aqui. Prontinho aqui, corações, né? Vou colocar, temperar aqui. Vou mostrar aqui pra vocês. Misturei, né? As verduras. Aí aqui tem cebola picadinha. Pimenta do reino. E tem sal. Aqui é sal rosa. Aqui é coentro cortado. Um sachê de maionese. Eu gosto dessa da Helmas. E aqui é passas, né? Um pouquinho, porque só tinha um pouquinho. Aí, gente, eu misturo isso aqui tudo. E a salada fica uma delícia, viu? Pronto, gente. Misturei tudinho. E a nossa salada tá prontinha. Vou levar ali pra geladeira, né? Porque ainda é 10 horas. Vou levar pra geladeira e vou aqui fazer um arrozinho. Cozinhar um arroz. Olha, corações, quem tá cantarolando de fundo aí no vídeo. Fica só cantarolando. Tava onde? Fala aí pro povo onde você tava. Tava na igreja, gente. Eu fui pra igreja cultuar. Você cultuou na igreja, foi? Tava lá na igreja. Bota em pé aí, Nicole. Pro povo ver. Que boneca. Que princesa. Que princesa. Eita, meu Deus. Olha, gente. A princesa vai tomar mamateira. Tá uma princesa. Tá uma princesa. É linda, é? Na hora que é pra rir, não ri, né? É, dedo gostoso e babou. Vou fazer aqui, gente, um arrozinho daqueles que a gente cozinha e depois escorre e dá uma passadinha. Aqui no forno, gente, já tá o frango. Deixa eu ligar a luz. O frango já, ó, quase bom. Aqui em cima é as calabresas. Eu ferventei, coloquei pra assar. E aí tá assim, olha. Uma delicinha. E o almoço vai ser isso, gente. Arroz, a lasanha, né? Deixa eu mostrar aqui a lasanha. A lasanha tá aqui, ó. Já tirei. Ela ficou na geladeira. Aqui é um plástico filme. Na hora é só botar ali pra esquentar. E está tudo ok. E a Arinha já está comendo a comida dela lá, né? Pronto, gente. O almoço ficou pronto. Tá aqui a lasanha. O franguinho assado. Um arrozinho com milho. Só coloquei o milhozinho com margarina. E uma saladinha de maionese. E o povo que vai comer já tá aqui também, ó. Dá oi aí, Tânia. Esse aqui é meu sobrinho. Essa aqui é a filha dele. Esse aqui é meu sobrinho segundo. Essa aqui é a esposa dele. Cadê? Olha pra cá, Sul. Sulamita. Aqui é a filha dela. E aqui tem outra se esconder. Que eu mostro a todo mundo. Essa aqui é a mulher daquele dali. Ali é filha dela. E aqui também é filha dela. E aqui é quem? Mary Jane, dá oi pros corações. Oi, ai. Já manda logo é beijo. E vamos comer. E aí, corações. Gostaram do vídeo de hoje? Espero que vocês tenham gostado. Quero deixar aqui, ó. Um beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. E aí E aí E aí